Olá, bom dia! Eu estou aqui, eu lavei todas as minhas cortinas, já dei uma faxina geral na minha casa e eu faço isso todo o final do ano para a entrada do ano novo. Gostaria que a minha casa entrasse com uma energia super positiva. Você é assim também? Se é comente aqui abaixo, hoje vocês vão ficar um pouquinho comigo, vão passar o dia comigo. Vocês sabem que eu sou professora e onde eu trabalho nós vamos realizar um projeto para as famílias carentes adquirirem uma forma de renda extra. Vai ser uma oficina de perfumaria e eu vou ensinar a fazer perfumes, cremes, xampu, sabonete e eu vou pedir autorização para as famílias se pode realmente filmar. Eu vou trazer todo mundo para cá e vou mostrar para vocês também como que está a iluminação de Natal aqui do bairro onde eu moro. O bairro onde eu moro, ele é repleto de praças e cada praça está mais bonita do que a outra. Vem comigo, vamos ver e vamos passar junto esse dia, já pensando no Natal e no Ano Novo. Vem comigo, vamos lá. 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 Vem, 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 vamos lá.